Música Tem um barato na cabeça Deus que me livre Deus que me livre Deus que me livre Deus que me livre Marato laranja aqui Ué Quatro e cinquenta etanol Cinco e noventa gasolina Tá mais caro que lá pra nós Os dois Quatro e noventa etanol Lá na Ianá Lá custa quatro reais Três e noventa um real mais barato Só pode ser ICMS do município Porque não justifica né Olha o neque ali ó Tive todo o cuidado Todo o selo E agora quantas multas tem né? Agora já comeu as cinco Mas só que teve multa do Davi Jogar pra pica Porque nem cua né Olha aí Come pelo Goiás Agora vai uma fonte aí Pegadinha é uma fonte É oitenta Tem um trechinho aqui a oitenta Eu só passei noventa e seis Sentido cai Goianápolis É Goianápolis irmão? Aqui Ará Goiânia Ará Goiânia Sentido Ará Goiânia Eu gosto desse lado que ele vem me tira Olha o tanto de pé de bequim Mostra a cor porque ela tem ar condicionado Sentindo a cidade no chão Cerrado Goiânia Olha o tanto de Buriti ali Olha a mata de Buriti ali E aqui é sempre assim É o pasto Uma área muito grande Com uma área verde Olha o tanto de Buriti ali E aqui do lado Olha as vaquinhas ali Aqui é viagem raiz Não é viagem Nutella não Caraca Mãe Eu fico direto onde é a rua Olha as minhas passageiras aqui Pensa num povo animado Meu passageiro daí Sem wi-fi ele é meio homem Devia te estourar na tênis Vamos dividir Eu não peguei carro Não é que eu tô Não é que eu tô Agora faz foto Natural né Ecologicamente correto Gente esse piado aí é o freio O frio dele é bom né E aqui uma mata de Buriti É o que é o que é em É o que significa Acesse que ele não seta aqui não Tem pra que você ver nisso que você já viu, vamos lá para trás Aloânia Olha o gado lá pessoal Nossa cidade Ai ai, que graças a Deus que esse negócio é muito barato de perece Uma boa cidade Se você perde Vou pegar mais uma passageira aqui Não sei o nome dele não